Esqueça a bola e organizou a sua saída também. Pede para o Ribeiro e para o Renato, principalmente quando a equipe do Tubarão estiver pressionando, eles encurtarem a quadra, aparecerem mais perto para jogar. E deu certo, sai do gol, a intervenção, ela sobra com o Renato! Gol! Gol do Minas! Renato, aproveitando a bobeira na saída da equipe do Tubarão. E aí ficou sem goleiro, ele finalizou, firme, ainda teve um pequeno desvio, mas ela morre no fundo da rede. O toque mais atrás agora vem a equipe do Tubarão de novo. Já trabalha totalmente essa posse de bola na quadra ofensiva. Gira para lá, para cá agora o Gedi. Olha a bola lá na direita, o passe de novo no pivô, gira para o gol! Gol! O de Biel para o Tubarão! Ele buscava a melhor oportunidade e ele fez o giro rápido, deu uma aula de como jogar como pivô. E no espaço curto, aí não tem conversa, fugiu, ela ainda caprichosamente toca na trave duas vezes. Mas ela morre no fundo da rede, funciona o pivô de Tubarão, funciona o Biel e vibra com empate! Que golaço do Biel, né Raunia? Reposição de novo para a equipe do Minas. François forçou, aí ela fica com o goleiro Henrique. Final do segundo tempo, nós vamos para a prorrogação, meus amigos! Já se recompõe rapidamente a equipe do Tubarão. Ferro tentou, passe, errou! Jabá vai para cima e tem espaço! Vini, escola, passa o pedido! Defesaça do François! Renato no contra-ataque! Gol! Gol do Minas! Numa mistura de sorte para a equipe do Minas depois de uma defesaça do François! Veja aí! Olha o Vini, a chance que teve, ó! A defesa do François acabou sendo um passe espetacular! Olha o Renato, que calma, que tranquilidade! Praticamente na gaveta! Bota no fundo da rede! O Minas está na frente na prorrogação! Frio! E sabe muito! Volta mais atrás! Pichote! De novo! Júlio! Ela chega na ala, olha o toque para o meio! A finalização e a defesa do François! Pichote teve a chance de deixar tudo igual! Jogada bem trabalhada! Que linda jogada! O Lucas Rosense que achou o Pichote no meio das linhas e aí... Defesaça! Eu acho que foi a defesa do jogo! A defesa da classificação! Acaba o jogo! O Minas está na decisão! Festa do Minas! Que vence na prorrogação a equipe do Tubarão! E está na final da Taça Brasil Sicredi de futsal! Que vence na prorrogação! Vence na prorrogação a equipe do Tubarão! Que vence na prorrogação! Veja a gente que??